Meu nome é Domingo Leonardo, mais conhecido como Lió. Eu sou da comunidade quilombola lá do Brejo Grande. Eu tenho um catador aqui no Pina e essa piaçava vem de lado da comunidade. E por conta de mão de obra, como lá não tem mão de obra suficiente, a gente trai aqui por Pina, aproveitando o pessoal daqui da cidade que faz esse trabalho. As catadeiras que catam aqui. E aí, como a gente também precisa dessa mão de obra dela, ela também agrega renda em prol disso. Então a gente traz para aqui. E aí é onde é feita toda a logística, catagem, marragem. E também o acesso de transporte para ser carregado e conduzido para fora. Aqui é melhor o acesso de carro que chega a qualquer hora. Quais são os produtos que vocês fazem aqui com essas piaçava? Aqui a gente faz a confecção de pente. Cata piaçava faz o rolinho. A gente não chega a cortar aqui, mas já sai daqui pronta. Ela vai para outros cortadores. A gente não faz aqui, mas outros fazem por aí. E vocês preveram fazer isso com a vassoura? Ou outros produtos que vocês não fazem com a piaçava? Vocês querem fazer aqui? A gente faz, só não faz aqui, mas lá na comunidade. Faz vassoura, corta. Todo esse papel a gente tem as máquinas que fazem esse trabalho. Só por conta do pessoal. Houve uma necessidade por conta de preço. A valorização. O pessoal migrou para São Paulo. O pessoal fazia o trabalho. Achou mais viável viajar para ganhar dinheiro lá fora. E a gente teve que trazer para aqui. Quais são as comunidades que o senhor atende com pronúncia piaçava? E quais entidades o senhor faz parte? Eu faço parte da... Sou associado da Bepage. Sou conselho fiscal da associação Brejo Grande. E sou presidente da Cofabassu. E as comunidades que a gente atua aqui. Podemos bem dizer que isso... Quase todas as comunidades têm uma carença de se pegar a piaçava. E todas apelam, pedem por socorro. Para que dê um jeito nesse material. A gente não tenha perna para se atender todo mundo. Ou trazer essa piaçava. Porque a mão de obra é uma mão de obra muito arda. Não temos recurso para isso. Para fazer todo esse papel. Mas toda a comunidade pode estar... A gente pode estar alcançando. Sou Domingo. Muito obrigado pela sua entrevista. As suas considerações finais. É, eu acho que as considerações finais... É... Um trabalho como esse... Deve ser feito... Com mais prioridade. Isso... Eu já tenho uma luta por isso. De muito... De muito tempo... Não sou incansável em fazer. Continuo fazendo, mesmo que difícil seja. Mas... Nunca vi nada fácil. Então... Estamos aí.